Entrei no carro Botei minha mochila no banco Liguei pros meus amigos Que ainda estão se arrumando Ei, vai, cuida aí Cês estão demorando Hoje tem praia O mar já está nos chamando E vai rolar aquele Luau que nos une Cantando um reggae Nossas vozes se fundem Ah, que saudade do mar Da maré que traz o sentimento De viver e amar Todos os nossos momentos Saí de casa pra nos encontrar E ver se todos já chegaram por lá Foi só alegria Todos animados cantando Que hoje tem praia O mar já está nos chamando E vai rolar Que saudade do mar Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí